Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawks, estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de UFC 3 E hoje pessoal trazendo aqui mais uma luta rápida que eu fiz E um nocaute épico aqui do Fabrício Verdun em cima do Inganu Essa luta aí foi online tá galera, foi uma das primeiras lutas que eu fiz online Tô levando uma sova online, tá dando até dó de mim mesmo cara Mas tô conseguindo me adaptar aos pouquinhos ao jogo aqui Mudou demais o jogo em relação ao UFC 2 E vamos lá velho, esse daí o Fabrício Verdun sou eu Enfrentando ali um Inganu Que é um Camarones ali que meia nossa Bate forte a criança Olha lá galera, fui medindo bem a distância E online esse jogo tem que medir bem a distância Não pode ficar soltando muito golpe à toa Tem que ir medindo bem ali os golpes que você solta Olha lá, aí eu dei o golpe, ele sentiu o Inganu E olha só o que eu fiz ali com o Verdun Meu amigo, uma chulesada no meio da cara velho Que nocaute hein Eu até dei um grito aquela hora que eu nocautei Porque foi muito real né cara O Verdun fez isso daí contra o Travis Brown no UFC E eles reproduziram os movimentos igualzinho aqui no jogo Impressionante galera, olha isso Olha Nossa senhora, praticamente o golpe do Liu Kang ali na cara do Inganu Ó Um pezão 48 na cara meu amigo Nocaute épico aqui E aos pouquinhos aí a gente vai pegando o jeito do UFC 3 Que tá um belo de um jogo né galera Mas tá difícil né O jogo tá foda mesmo Algumas mecânicas não tão funcionando muito bem né Por enquanto Vamos aguardar a EA aí pra ver se ela atualiza uma melhorada no jogo Mas tá aí, que é uma batalha online E um nocaute incrível aí do Fabrício Verdun Galera que quiser saber mais sobre o jogo Tem a playlist aqui no canal E não esqueçam de se inscrever por aqui E curtir também a nossa página lá no Facebook Blog do Footrock Galera toda aí, muito obrigado a todo mundo Um abração e vida longa ao Footrock No finalzinho aí tem mais um replay do nocaute aí Valeu galera, fui! E aí 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 Vamos lá.